Segundo dados do IBGE, a Bahia tem o maior número de desempregados e desalentados do país. O levantamento, divulgado no último dia 15, mostra que o Estado registra a maior taxa de desemprego, chegando a 17,3%. A pesquisa aponta ainda que Salvador é a capital do Brasil com maior taxa de desemprego entre as capitais, chegando a 17,7%. E é a segunda maior cidade no quesito desocupados, se consideradas as regiões metropolitanas do país. Em todo o Brasil, o número chega a 12,8 milhões de brasileiros sem trabalho. O reflexo desses dados, os baianos observam nas ruas, cada vez mais tomadas por ambulantes, também conhecidos como camelôs, que são comerciantes de rua, geralmente parte da economia informal. Aqui em Lauro de Freitas, não é difícil encontrar uma barraca ou até mesmo um carrinho na beira da estrada. Os chamados camelôs tomaram conta da cidade. Além do desemprego, tudo mais enfim, né? Tudo. Eu tive bar, mercearia, essas coisas, né? Bar e mercearia. E hoje estou vendendo aqui essas besteirinhas aí no ambulante, né? De ambulante, né? De vendedor ambulante. Entendeu? E aí a vida continua. Um espaço só para ambulantes, para pessoas que vivem lá na rua. Porque aqui a gente trabalha aqui, mas eu sei que aqui atrapalha o pessoal estacionar. Pelo dono da loja não, porque é minha amiga. Não, professor Maurício, eu sei que o seu vídeo pode colocar aqui na frente da minha loja, precisar, mas se tivesse um espaço, é claro, uma feira, um espaço adequado, exatamente seria bem melhor, é claro. A situação divide opiniões dos empresários e motoristas. Isso porque algumas barracas ocupam espaços públicos desordenadamente. Sejam calçadas ou ruas, terrenos e até mesmo debaixo das passarelas. Olha, aqui já foi bom, aí está atrapalhando tudo, mas o pessoal tem que viver, né? É, exatamente. Tem que correr atrás do prejuízo deles. Está difícil o emprego hoje em dia. Então, a gente tem que segurar nossa onda, botar no estacionamento, os mercados aqui têm estacionamento, então vai levando a vida. A prefeitura poderia arrumar um espaço para o pessoal e tudo, né? É o direito da prefeitura e o direito deles também. Mas enquanto a prefeitura não arruma, a gente vai ter que aturar isso que eles têm que viver também. Eu, inclusive, estava pensando isso essa semana, dificulta bastante, né? Porque é uma rua relativamente estreita e o pessoal toma muito o espaço da rua, então complica para a gente que quer estacionar. Complicado, isso aí tem que resolver, né? Eu acho que tem que ser resolvido isso aí. Na opinião do senhor, qual seria a solução? Tem que transportar eles para outros lugares, né? Ou transferir para outros lugares, construir uma feirinha em outro lugar, porque isso aqui não é lugar de feira, né? É um comércio, então tem que dar prioridade às lojas e ao estacionamento, eu acho. A senhora aqui, a prefeitura deveria tomar providência para reorganizar esse pessoal, esses ambulantes, no lugar devido. Porque realmente ou o pedreço anda na faixa dele ou os ambulantes trabalham. É verdade. A calçada também, né, tomada? A calçada, exatamente. Portanto, desconforto, fica complicado. E quando a gente para ali, o pessoal da SETI aí quer multar. Como motorista, tem dificuldade de estacionar? Muita. O que o senhor acha dessa situação? Difícil, né? Porque ou você paga o estacionamento ou você não estaciona, eles multam. Mas poderia organizar mais o trânsito, né, melhorar a mobilidade. Os empresários e lojistas do centro não quiseram se posicionar, por medo de retaliações. Em entrevista exclusiva à LFTV em meados do ano passado, o secretário da SEDUR, José Pires, afirmou que a prefeitura tem planos para a implantação de um camelódromo, mas até o momento, sem previsão de entrega. É uma chaga difícil de curar, né? É um problema social que a gente tem que enfrentar. Eu outro dia estive conversando com a promotoria local e dizendo da nossa pretensão de construir camelódromos. E ela dizendo que, de todas as cidades que passou, ela não impõe ao gestor essa construção, entende que é um problema social que a gente tem que sanar, porque não é obrigação do Estado dar um ponto comercial para determinadas pessoas, já que o dinheiro oferido pelo Estado é para toda a coletividade e não para uma gama de pessoas, no caso, os ambulantes. Enquanto o projeto não sai do papel, a falta de fiscalização e organização tomam conta dos principais pontos da cidade. Legenda Adriana Zanotto